Para aqueles que estão fazendo meditação pela primeira vez, eu gostaria de dar algumas instruções aqui, recomendações, de que meditação não é concentração, não é nada que você faz com esforço, é algo que acontece com você quando você relaxa, tá? A arte do relaxamento, do relaxamento profundo, estando desperto, é isso que você pode chamar de meditação. A mente está ativa e viva, mas você está relaxado e você começa a experienciar que o nosso corpo está dentro da mente e não o contrário. Frequentemente as pessoas pensam que a mente está dentro do corpo, mas agora a meditação dá para a gente essa realização de que o nosso corpo é como o pavio de uma vela e a mente é como brilho por todo o redor. Então vamos começar sacudindo as nossas mãos um pouquinho. Quando a gente sacode as nossas mãos, sabe, toda a inquietação ela vai embora. Não sacuda as duas mãos, continue sacudindo as suas mãos. E mantenha a sua coluna ereta. E a gente pode alongar o nosso pescoço lado a lado. E a gente vai sentir esse alongamento aí no pescoço. E aí vamos fechar os olhos com a nossa coluna ereta e o corpo relaxado. Relaxe os seus ombros. E vamos prestar atenção em todo o nosso corpo. Vamos relembrar da nossa idade. Qualquer que seja, 30 anos, 20 anos, 40, 50, 65. Há tantos anos atrás, nós viemos a este planeta. Enquanto este planeta sempre esteve aí. Apenas se lembre da sua própria idade. E se lembre que nesse período, nesse tempo, tantos anos se passaram desde que estamos aqui. Nós viemos para este mundo pesando apenas 3 quilos, 4 quilos. E hoje, a gente pesa 60, 70, 90 quilos, o que for. O nosso corpo tem bilhões e trilhões de células. E eles continuam mudando o tempo todo. Vamos manter a nossa atenção no nosso corpo com 100%. Vamos levar a nossa atenção para cada parte do corpo. Focar aí e mover. Vamos levar a nossa atenção à nossa perna direita. Pouco mais de atenção nos músculos da panturrilha. No pé, no dedo dos pés, no calcanhar. Apenas leve a sua mente bem profundo na sua perna. Vamos escanear toda a nossa perna direita. Leve a atenção para o joelho, coxa, quadril. Toda a atenção na perna direita. Agora, vamos mudar a nossa tensão para o nosso pé esquerdo. O tornozelo esquerdo. O solo do pé esquerdo. Vamos imaginar que a nossa mente realmente está se movendo profundo para essa parte do corpo. O joelho esquerdo. O joelho esquerdo. Coxa esquerda. O quadril esquerdo. O quadril esquerdo. Agora, vamos manter a nossa tensão na parte do meio do corpo, na parte torácica. O sistema reprodutor, circulatório, digestivo, estômago, fígado, pâncreas. O diafragma. Saiba do movimento do diafragma. A cada inspiração e expiração, o nosso diafragma está se movendo de forma rítmica. Vamos levar a atenção ao movimento rítmico do diafragma. E agora, vamos levar a nossa tensão ao peito, nos nossos pulmões. Tomamos uma inspiração profunda e expire. Vamos tomar cinco dessas respirações longas e expirar lentamente. saltar. Lentamente. E aí E aí E aí E aí E vamos para os nossos ombros e braços. Relaxe os seus ombros e braços. Agora vamos levar a nossa atenção para a garganta e o pescoço. Tomamos uma inspiração profunda e deixe ir. Vamos manter um grande sorriso no rosto. Inspirar com um sorriso e expire com um sorriso. Quando a gente sorrir, todos os músculos do nosso rosto se relaxam. Vamos levar a nossa atenção ao topo da cabeça. O nosso corpo é um presente precioso dado a nós pela natureza. Vamos honrar o nosso próprio corpo. Nós estamos comprometidos com o nosso corpo e o seu bem-estar. Vamos reconhecer este fato. E nós estamos comprometidos com o bem-estar de todos os outros também. É isso que nos torna humanos. Tomamos uma inspiração profunda e deixe ir. Vamos projetar a nossa mente para o futuro. Em mais 20, 30, 40 anos, nós estaremos neste planeta. E nós faremos tudo o que queremos fazer. Assim como fizemos no passado. E depois virá o final. Mas este planeta continuará. Agora vamos tomar mais uma inspiração profunda. E enquanto você expira, vamos honrar a nossa respiração. É a respiração que está nos mantendo vivos. Vamos dar boas-vindas à inspiração, como você faz com um amigo querido. E se despedir da expiração, como você faz com um convidado de honra. Inspire, dando boas-vindas ao ar. Enquanto você expira, se despeça do ar. O nosso corpo é a primeira dimensão. E a respiração é a segunda. A inspiração energiza o corpo. Enquanto a expiração, traz uma sensação de relaxamento. E isso está acontecendo o tempo todo. Vamos prestar atenção neste fato. Enquanto você expira, todas as células se oxigenam e recebem energia. E enquanto você expira, há um relaxamento absoluto. Continue com respirações longas e profundas. Energizando o complexo da mente e corpo, trazendo um relaxamento profundo. Como peixes na água, nós estamos no ar. Vamos tomar consciência do ar ao nosso redor e dentro de nós. De fato, a nossa vida está no ar. Vamos tomar consciência do ar. Vamos tomar consciência do ar. consciência do vasto oceano de ar em que estamos. E vamos mover para a terceira dimensão, a nossa mente. O nosso corpo é como o pavio de uma vela e a mente é como o brilho por todo o redor. Quaisquer pensamentos que estejam vindo à mente, apenas deixe que venham. De olhos fechados, você pode mentalmente sentir as paredes do ambiente em que está. E tomar consciência do volume, das dimensões desse ambiente. Como se a nossa mente estivesse tocando as paredes por todos os lados. Mais uma inspiração profunda e deixe ir. E agora vamos tomar consciência do teto, do ambiente em que estamos. Qualquer que seja a sensação que agora estamos experienciando, apenas deixe estar. Deixe que todas essas sensações estejam. A gente não tenta nem se livrar delas. Qualquer desconforto ou incômodo aqui ou ali, a gente apenas permite que esteja. Deixe estar. Deixe estar. Deixe estar. Deixe estar. Deixe estar. Deixe estar. todos os pensamentos, bons ou ruins, deixe que eles venham e vão por conta própria. Nesse momento, nós não estamos nem procurando uma experiência, nem sendo aversos a nada. Nesse momento, não há nada a fazer e nada a saber também. Apenas repouse no silêncio. Vamos apenas repousar no vazio. Apenas repousar no silêncio. O ambiente, além do nosso prédio, ao vasto espaço. Agora, relaxe e deixe ir todos os seus esforços. No momento em que deixamos ir, tudo começa a florescer. O nosso corpo e mente encontram um relaxamento profundo. Eles começam a sorrir e florescer. Apenas deixe ir e deixe estar. E deixe nossa mente começar a sorrir. Quando nossa mente começar a sorrir. Que todas as pessoas no mundo sejam felizes. Enquanto de coração, Female limitatividade. Ór. Somنا, Som, Som, Som... Am. Que haja paz nos corações e nas mentes. Que haja paz na sociedade e entre as nações. Que haja paz entre os elementos e a natureza. Am. 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 Tomamos uma inspiração profunda e expire. Vamos tomar consciência do nosso corpo e do ambiente. Vamos inspirar com um sorriso. Vamos deixar que o sorriso no nosso rosto circule para a parte de trás da nossa cabeça. Imaginando que a parte de trás da nossa cabeça e todas as suas células estão sorrindo. E lentamente deixe que o sorriso desça para a nossa garganta e pescoço. E lentamente, enquanto todo o seu corpo sorrir, vamos tomar uma inspiração profunda. E enquanto a gente expira, você pode gentilmente abrir os olhos.